Fala pessoal, tudo bem com vocês meus queridos? Privilégio você aqui comigo e bora para mais um vídeo no canal. Rodrigo, diz aí, esse motor 3 cilindros do Up, ele é competente mesmo? Vou te responder aqui meu querido, muita gente faz esse questionamento para mim, se pega um carro 2.0 ou se compara com um motor desses 3 cilindros turbo, assim como o Onix ou o Up, já vou te dizer uma coisa aqui, nós temos muito vídeo no canal. Upzinho original, estou te falando agora aqui, Upzinho original já é legal, mas se você colocar o Torque One, o brilho é garantido, você não vai querer mais andar sem o carro com o Torque One. Então já digo para você aqui, Rodrigo, você prefere aí um carro 2.0 ou um 3 cilindros turbo? 2.0 aspirado ou um 3 cilindros turbo? Honestamente, prefiro um 3 cilindros turbo, até pela possibilidade de upgrades que aceita esse motorzinho aqui, 3 cilindros turbo. muito bacana, vale muito a pena, muita economia de combustível e muita diversão. Beleza meu querido? É isso aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like e espero você no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau!